Aí, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá nos stories, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. Nego Drama! Fala de uma uita aí. Cinco. Cinco. Quatro. Gol bem. Cola pra cá. Ghost. Prince of Trap, madafuck. Olololo, diretamente nas cinzas. Se reloca. Tá os dois sumindo, né, cara? Tá os dois sumindo. Um porque queimou a casa. Não foi mal, nego. Esqueci. Quem começa? Nego Drama versus Ghost. Nego Drama começa. PUSH YOUR HEADS UP. PUSH YOUR HEADS UP. PUSH YOUR HEADS UP. こちら. A mão pra cima. Passa aí, Chino! PUT SIXAS VIDA. Quem não levantar o bombonho, né, vai imanir sua cara de noite. PUSH YOUR HEADS UP. O papo eu to de pé, fazia pergunta porque vem com o padeirão aí no pé Tu é feio pra caralho, se liga que eu faço meu trabalho MC, nego drama, vai fazendo a disciplina nessa porra, tá ligado? Eu na batalho, mandando o flow bolado, vagabundo, tá ligado? Que nego sempre ramela, fazendo rap nessa porra da minha vida Pra vencer e honrar a favela, bagulho tá doido, mano Eu vou fazendo o seu rap, é sempre decadência Eu rimo no trap, todas a vertente, no cosco, perco pro bep na essência A língua dá até uma embolada, eu vou fazendo o meu parceiro Tá ligado na improvisada, tu é feio pra caraca Com certeza nem viu a peteca, se eu dobrar a tua orelha Eu faço cinco massas de panqueca Você falou que você rima em qualquer base, só que eu tô na frase Goi, eu vou falar diferente sem rimar na base e diferente Eu vou se encaixar, você tá ligado, mano? Eu vou improvisado, mano? Agora você tá ligado sem caô Fala da orelha, olha esse beijo Tô caminhando a frivão e tambor Você tá ligado, mano? Sinceramente, essa embesteira? Agora você quer falar que na minha blusa logo tem uma caveira? Sinceramente, mano? Eu apareço numa TV de plasma Você falando a dúvida, essa caveira Se o matou, eu sou matoqueiro fantasma Você não pega no pão, porque você é um incompetente E sai sem dente, porque matoqueiro fantasma Com o rap você não tem corrente Sinceramente, mano, agora eu vou no proceder É tipo matoqueiro fantasma Agora eu vou tacar fogo em você Eita! Oh my god Oh my god, o que é oh my god, Bob? Não sei Vamos lá Barulho para cima, todo é o drama Barulho para cima, mas não gols 2x1x0, terminou, começa a gerar o cabelo pra cima Vai aqui, vai É isso aí, moleque Vai, 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 vai Ei, 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 ei Esse é o nego, mano, sim Sinceramente, eu vou te quebrar Você é um nego que pergunta se você é bom Eu vou gerar o fire e gasp E eu sinceramente, eu não nego Muito foco a foco, MC, que eu sou reggae Posso pra te matar agora que eu vou partendo na sua cabeça Mano, pode chá, eu sei de prego Aê, você não faz a rima que é boa Sinceramente, mano Posso foco a foco você porque logo você tenta vir pra se divertir Só que você não encerrou Você fala que você encaixa em qualquer base Sinceramente, meu mano, agora eu vou na qualidade Isso é fã de trap de verdade Por isso, mano, agora que isso daqui que é qualidade Aê, você não sabe encaixar sinceramente Mano, agora que eu na track Você achou que faz trap Só que isso é boom trap Porque se for desencaixa do mano Sinceramente, pode crer Mesmo eu travado uns 5 meses Sem rimar, ainda quebro você Não, 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 não Ai, Nego Drama Aê, geral passando em tempo, Nego Drama agora, hein Vem, 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 vem Caminhão da fripo e tombou Eu chego na brisa Tu foi o primeiro a saque a carga de linguiça Tu quer me falar Escute, eu vou rimar Isso é trap, instale, parceiro Nego Drama, vai chegando nessa porra aqui pra te gostar Botoqueiro, fantasma Tu é fraco, eu não quero hipop Eu tô cortando, te giro na curva Então me chame de Valentino Rossi Acelerando, não chega Se liga, você é fraco Tá tranquilo, meu parceiro Teu espírito é opaco Nego Drama, tá rimando De Brasil, tá negado Eu tô naquele pique Feio pra caralho com esse cabelinho Tu lembra, é Deusa Neto, Master City Nem tenta É sem fraude Brota vagabundo Do Tiamasso no terceiro round Venceram, 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 venceram Mas que foi isso, meu Deus do céu Vai, na moral, eu tô mal triste, mano Que vai passar só um, tá ligado O outro vai perder Mas quem vai perder eu não tô nem aí, tá ligado Eu falei que eu tô triste Não falei que eu estava aí Eu não tô nem aí quem vai perder Então, geral que acabou pra cima, certo? Passando boas energias Ai, agradeça a Deus que você tá vivo hoje, mano Demorou? Então, venha passar a vibe toda terça-feira O que foi isso, meu Deus do céu? M.A., M.A., M.A. M.A., 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 M.A. Engraçado, meu cabelinho, sinceramente, você é um infantil Só que rimando, você é leitininho, porque o seu verso aqui é infantil Vai, mano, pô, 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 esse comédio, você tá ligado, mano? Aqui eu vou achar a sina, é, é o cabelo, é o nindinho, vai pagar plus, ele é braninho de rima Não é leitininho, meu parceiro, tá ligado? Eu tô flipando, você quer me gastar Tu parou de chupar chupeta, tu 15 anos, bagulho, amo, tu zóio Olha só que doze escrota, você quer gastar, o meu nome é Kroji Eu gosto de leitinho na manga, que leitinho na boca, sinceramente Aqui o Piscale caminha, vai parar de mamar com três Pra voltar com o Gigi, de mamar a testa das novinhas, aê Sinceramente, mano, aqui eu vou, eu não me trago Mas eu pra quem vai sacar a primeira que você não sabe nunca, Ringer Biles Ah, pra pegar a novinha, você não dá o trago Ela falou que tem pido é bom e tudo cate de cigarro Cê quer me baixar, escute, eu vou falar Era biga de cigarro e nem conseguia fumar E daí, sinceramente, mano, agora eu vou não proceder Não importa o tamanho, se mina goza até com o dedo O que importa realmente é fazer E aí, tá bom졌ado, você é porra mentira Bom, 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 bom Bom, bom Então, чтобы sair agora, sinceramente, já que eu vou na conduta Fica um chuteiro, um papaga novinho E lá tá bonito, tava trabalhando de puta Ai, papai, tá bom, gente, eu não gosto Aqui você, imensinho Esse aqui tava lá trabalhando, é prostituta divins Eita Vem, não, vem, não Ai, papai Que palma nessa batalha, palma, palma, palma Rimas mais 18 Rimas mais 18 Tá ligado? Só na banca de revistas escondidinha lá naquela salinha Vai! Vixe, mas você sabe Barulho, pô, nas rimas Quem começou? Negodrama Negodrama! Ghost! Eita Não, 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 mãos para o Negodrama Mãos, mãos para o Negodrama Quem gostou? Mãos para Ghost Eita Tem que contar Baixa, baixa, baixa Mãos para o Negodrama Vamos lá Começado aqui em trás, viu, não Pessoal aqui, ó Segura aqui, pai Você conta, você conta, vai lá Olha, olha Uma só, meu muleado Essa é o G, ó Vai, 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 vai 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 Deu gosto, que deu 80 já, ó Que deu 80 já Gol, sim Próxima fase Bolas do Negodrama Eita, minha família Cheatolen Cheatolen Legenda por Sônia Ruberti